Oi poderosas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha e comparação entre duas bases que eu amo e uso muito A nova base Ultimate Finish da Vult e a base Time Wise da Mary Kay, minha queridinha da vida Que foi uma das primeiras bases que eu me apaixonei e que uso até hoje Eu fiz recentemente a resenha da base da Vult, da nova, fiz a resenha aqui no canal Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui acima pra você assistir Falando o que eu achei dela, que eu tinha gostado, sobre a cobertura, sobre a durabilidade, enfim, falando todos os detalhes sobre a base E no final do vídeo eu falei que eu podia comparar ela com a base da Mary Kay Por ter um acabamento bem bacana e uma durabilidade bem legal Só que aí depois pensando um pouquinho sobre uma e outra, testando mesmo e comparando, testando de um lado, testando de outro Eu percebi algumas diferenças e é isso que eu vim contar aqui pra vocês Muitas pessoas ficaram falando, ai será que parece, não parece Então hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais são as diferenças entre as duas O que eu acho de uma, qual que eu acho da outra e qual é a minha favorita entre as duas Eu amo as duas, mas é claro que entre as duas tem uma favorita E eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Antes de começar eu vou pedir pra você me dar um like aqui embaixo desse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo, se você vai com a minha cara, se você gosta de mim Porque é muito importante pra poder ajudar o canal a crescer e a sua interação Então clicar no gostei aqui embaixo e comentar aqui embaixo é muito, muito importante pro canal crescer, tá bom? Então agora vamos lá pra resenha Bom gente, na resenha sobre a base da Vult já falei tudo sobre ela Como que ela é, como que é a cobertura, mostrei a aplicação E hoje eu vou dar um foco maior um pouquinho pra base Time Wise da Mary Kay A linha Time Wise da Mary Kay é uma linha de tratamento anti-idade Então todos os produtos da linha Time Wise tem alguma função anti-idade E a base não é diferente Ela tem efeito mate, ela fica super sequinha na pele Adere muito, muito bem à pele Quando você aplica na pele ela fica com efeito super natural e isso é uma coisa que eu adoro nela Ela não parece que tá de maquiagem, mas a pele fica bem perfeita Ela tem uma cobertura média, mas pode ter uma cobertura maior se você construir camada Você consegue perfeitamente construir camadas com ela Sem deixar a aparência da base pesada Ou seja, gente, ela é perfeita Eu amo, amo de paixão essa base Ela tem uma durabilidade em média de 7 a 8 horas Dependendo aí da sua pele A minha pele não é uma pele oleosa É uma pele de normal a mista Às vezes ela fica até um pouquinho seca demais Daí eu tenho que passar um hidratante bem emoliente, bem hidratante Antes da base, senão acaba ficando um pouquinho seca demais, sabe? Daí acaba aparentando mais que a pele tá com a base Mas ela, pra quem tem pele oleosa, é uma coisa maravilhosa Porque ela fica hiper sequinha na pele E você selando direitinho com pó ela vai ter uma durabilidade bem grande Apesar de que eu, na maioria das vezes, dispenso o uso de pó por isso Por eu ter a pele bem sequinha E ela ter esse efeito mate que é maravilhoso O único defeitinho dessa base Que não é bem um defeito, mas é uma coisa que eu sinto falta É que ela não tem protetor solar Mas não tem problema porque ela faz uma camadinha legal na pele Que protege a sua pele do sol Mas o ideal mesmo é que você passe um hidratante com protetor solar Ou um protetor solar facial antes de usar ela, tá bom? Já a base da Vult Ela também tem um acabamento mate Ela fica super sequinha na pele A durabilidade dela é um pouquinho menor do que a base da Mary Kay Eu diria que umas duas horinhas a menos Na minha pele, tá gente? Faltando afirmar Na minha pele que não é uma pele muito oleosa Eu acho que a base da Vult Ela transfere um pouco mais do que a da Mary Kay Transfere com um pouco mais de facilidade Então você tem que selar a pele com pó, tá? Pra garantir a durabilidade E diminuir o fator de transferência Que é bem pouquinho sem o pó Mas que melhora se você conseguir Se você selar direitinho com o pó Ela tem uma cobertura alta Ela cobre muito bem a pele Ela é um pouquinho difícil de espalhar E isso vocês podem ver no vídeo Da resenha sobre ela Que eu mostro a aplicação, tá bom? E agora eu vou aplicar a base da Mary Kay Na minha pele E depois volto pra falar com vocês mais um pouquinho sobre ela, tá bom? Vamos lá Então agora eu vou aplicar a base Tô aqui de cara limpa Só fiz a sobrancelha Dei a corrigidinha na sobrancelha E a minha cor é a Beige 7, tá? Da linha Time Wise Essa que a gente vai testar Beige 7 E eu vou aplicar como eu sempre aplico com o pincelzinho chanfrado Aqui no pincel Eu vou começar a espalhar no meu rosto Esse é o tom certinho da minha pele Uma característica chatinha dessa base É que ela arde bastante os olhos Tem gente que usa pela primeira vez E os olhos lacrimejam muito Quando eu aplico em clientes Eu tomo bastante cuidado nessa região aqui Da olheira Porque a maioria delas se irritam com a base E os olhos lacrimejam muito Mas uma coisa que eu adoro nessa base É que ela se adapta à pele Então se você, por exemplo, errou um pouquinho no tom Tá um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro Ela oxida na medida, sabe? Eu já testei algumas bases Que quando oxida, oxida demais Acaba ficando muito escuro E aí você acaba errando no tom da base Justamente por causa da oxidação da base Já essa da Mary Kay Ela tem um efeito que é muito engraçado Porque ela oxida na medida Ela não fica nem muito clara E nem muito escura Quando oxida, gente É perfeita a adaptação dela na pele É claro que se você errar muito Não vai funcionar, né? Se você errar um tom Dois tons Da sua cor Da sua base Certa? Vai ficar Gritante do mesmo jeito Mas Se você errar por um tom Ela se adapta ao tom da sua pele E fica perfeito Olha, gente É muito fácil de espalhar Ela adere à pele Com facilidade E quando seca Ela fica bem mate Seca rápido, tá? Não é uma base que demora Pra secar Pra ficar matificada, não À medida que você vai espalhando Ela já vai secando E fica muito, muito, muito Uniforme, gente Então essa aderência Que ela tem à pele E esse aspecto Que fica super natural É uma das coisas Que eu mais gosto nessa base Que em outras bases É difícil de encontrar Por exemplo, nessa da Vult Ela adere bem à pele Mas é uma base Que dá pra ver Que você tá de base Eu percebo a diferença Pelos olhos do meu marido Quando eu tô com a base da Vult Que tem uma cobertura mais pesada E aparenta um pouco mais Que eu estou de base Ele me chama de cara de pó Porque pra ele tudo é pó Colocou maquiagem Tá com a cara de pó E quando eu uso essa da Mary Kay Ele mal percebe Só percebe quando chega bem pertinho mesmo Porque ele é chatinho Ele não gosta que eu use maquiagem Vai entender, né? E prontinho, gente Vocês veem que ela é tão Ela adere tão bem à pele Que o pincel não deixa Nenhuma marcação Eu nem sinto a necessidade De usar a BB Blender Por exemplo Já com a da Vult Eu sempre uso a BB Blender Pra dar umas batidinhas Assim no rosto E deixar ela mais Uniforme na pele Porque com esse pincel Por exemplo Ela marca super Por ela ser mais grossa Mais densa E pra espalhar É um pouco mais difícil Mas eu acho que A principal diferença Delas duas Está realmente na cobertura E na durabilidade A base da Mary Kay Ela dura muito mais E tem uma cobertura Um pouco menor Que a da Vult Que tem uma cobertura maior Porém dura muito menos Eu sinto que a base da Vult Ela transfere com muito mais facilidade Pelo menos na minha pele Quando eu começo a transpirar E olha que eu tenho uma pele De normal a mista, né? Dependendo do clima Minha pele fica Fica até ressecada Então Com a base da Vult Eu começo a ficar A transpirar A base já começa A transferir Com mais facilidade Já essa da Mary Kay Ela consegue durar Muito mais na minha pele Eu digo que a base da Vult Deve durar entre 5 6 horas E a base da Mary Kay Dura até muito mais Se eu Selar direitinho com pó Ela dura 7, 8 horas É perceptível Que quando eu chego em casa Eu ainda vejo Que eu tô de base Que minhas manchinhas Estão cobertas Saiu alguma coisinha Aqui e ali Principalmente no nariz Porque eu mexo muito Assim Mas ela dura muito mais Do que a base Da Vult Agora eu já tô com a pele Toda preparada Eu passei blush Fiz contorno Passei iluminador E só vim aqui Pra terminar o vídeo Com vocês Então é isso amores Como eu falei Eu gosto muito das duas Cada uma eu consigo usar Numa ocasião diferente A base da Mary Kay Ela dura um pouco mais E a base da Vult Ela tem maior cobertura Então Cada uma tem a sua vantagem Se você colocar na balança Compre as duas Que vale super a pena Tá bom meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lá no blog Eu vou deixar uma resenha Mais completinha Aplicando a base de um lado Aplicando de outro Comparando as duas Pra você tirar suas próprias Conclusões Tá bom Deixa aqui abaixo nos comentários O que você acha dessas duas bases Se você já usou as duas Qual que você acha melhor Compartilha aqui comigo Sua opinião Que eu vou adorar saber Tá bom Se gostou do vídeo Não se esquece de clicar em gostei Se não é inscrito Se inscreve aqui no canal Pra ficar por dentro das novidades Vem muita novidade agora Nesse mês de aniversário Do canal e do blog Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Os batons metálicos chegaram com tudo Agora no comecinho do ano Já tem Tchau